Pessoal, o seguinte, comprei 30 Cortex aqui pra vocês, então os próximos 30 vídeos vai ter sorteio de uma Cortex todo vídeo, beleza? E cada vídeo vai ter uma hashtag que vai estar aparecendo na tela aí pra você estar participando, só colocar a hashtag aí que tá aparecendo na tela pra participar nos comentários, beleza? Top demais, cara, é uma USP muito bonita, são 30 delas aí e alguns vídeos ainda vão ter sorteio extras, gift cards também, além das Cortex. Então boa sorte a todos aí nesse sorteio totalmente gratuito de vídeo, fora os diários, semanais e o top depósito e os brindes do código C4 no csgo.net. É isso. Você aí gosta de apostar no csgo.net, mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo, não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição e também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Tá vendo essa luva? Você já pensou em ganhar ela com apenas R$0.09 aí, cara? Agora isso é possível, cara. Venha já e participe dos prêmios do pandão. Um sistema de concurso de sorte que temos aí, que está acontecendo agora, onde você pode ganhar luvas, facas, dezenas de skins, gift cards, do csgo.net, picks, mouse, teclado, placa de vídeo e muitas outras coisas que faremos aí com o tempo. Tudo por centavos de investimento, cara. Só depende da sua sorte, cara. E tudo é feito ao vivo. Então, cara, se você é aquela pessoa que gosta de arriscar a sua sorte gastando bem pouquinho, clica aí no primeiro link do documentário fixado pra participar. O que aconteceu que aconteceu hoje? Um dólar. E um dólar, tá? Aqui, ó. Tá falando do quê? Minha tela, cara. É, isso dá pra mim mais combi no que vocês, não dá? Acho que mais três, fui. É que eu já abri uma, eu acho. É, não é pra você ver que a minha conta é azicada nesse site, velho. Por que existe isso? Eu nem ganhei nada, por isso. Tem que ter uma faca, então. Se eu reseta o red lá no meu, eu tô com o red infinito. Ah, deu, vinte e nove. Ah, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Um dólar pra trinta x. Nossa, não cabe essa pra duzentos e cinquenta. Também não. Um, dois, três. O Sprint não tá pegando o servidor, tá um lixo, velho. É. Sete, boa! Porra, vinte e de primeira, porra. Respeita, caralho. Respeita, Oliver, otário. Já pode enviar a minha 24 já. É, eu ganhei o três de ban. Tá sem x aqui, só pra, pelo menos. Eu não duvido não. Tá, chega. Mano, agora vamos pras caixas, vai. Vamos pras caixas aqui. Eu vou abrir duas Atomic Hertz. Converter é ruim, eu acho, hein? Por que cabe? Um e sete. Vamos abrir aqui. Neonormining. Vou abrir três vezes ela. Não. Não, a última agora. Não. Tá. Sershter King, três. Duas Sershter King. Tá falando o Profit? Não garantiu o Profit aí. Lá de mod, né? Glock. Bonitique Queen. Tá bom. Podia ter vindo mais cara, velho. Mas tá bom, velho. É, pagou a caixa, velho. Um e trinta. E aí, um e trinta a gente vem aqui, ó. Dez dolinho. Os personagens que eu não tenho ele. Travou? Ué. Tá. Vamos ver quantos que a gente tem? Temos trinta e oito com vinte depositado. Vou vender essa. Vender essa. Vender essa. Vender essa. Pensa, pensa, pensa. Vou vender. Vou vender. Vou vender. Eu lembro o que é que aí. Trinta e sete dólar. Aí, vamos gastar esses um dólar aqui. Vai vir esse corno. Vai vir. Não é possível, cara. Aqui, pelo menos, eu tenho sorte, porra. Vai vir com adesivo raro, cara. Ué, se eu vender não é essa P250, é isso? Acho que sim, velho. Vamos ver aqui. Provavelmente, acho que é o HTX. Pode vir com adesivo raro ainda, pô. Cara, cagado, cara. Queimar uns heads aqui até 75. Beleza. Mano, vamos sacar isso aqui agora. Temos quarenta e sete. Vou sacar esse. Opa, pediu pra trocar F. Criou a gente, velho. É verdade. Só que nós temos ali um adesivo, hein, cara. Tem a Tec9 Decimator. Tem o MP9 Hydra, que é muito bom. Ele vai vir 12 dólares. Essa daqui, ó. A fudida. Ah, olha essa daqui. A blimprint. Mano, eu vou do Decimator. Não tem Tec9, velho. Nossa, pegaram ela. Nossa. Chromax Chaberecha é veterano de guerra. Eu acho que eu vou de MP9 e Hydra, hein. Hydra ou Food Chain? Acho que é Food Chain, né? Food Chain. Ah, o bloco vai mandar trocar também, quer ver? F5. Será que veio tudo isso? Veio 205. Carai. Como que escreve isso em inglês? É Digital Architect. R-R-C-H-E. Que? Falei. Ah, o Prejem Comenta... Não, mas o Prejem Comenta... Ué. Cara. Lão, velho. Deu muito mais caro. Pelo valor, era pra vir uma Battlestar. Não. Era pra vir uma Minimoware, velho. É o mais perto que tinha. Na Battlestar, mentira. Não, é verdade, é verdade. Que é verdade. Que loucura, cara. Tchau, caos caro. bookswordbirdbird'e. Ts Surely nos reprim podstaw do mapa. Tchau, cara. Tchau, cara. Obrigado.